Música 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 Oh yeah! Repete Bios Come on Eu chamei isso pra acabar aqui no palco E ele é o homem das cavernas Ele dança com um pastor nas mãos Homem das cavernas Rebola, rebola Vamos lá Vamos lá Agora mexe Com a perna Com a perna Mexe com a perna Com o bumbum Com o bumbum Mexe o bumbum Entenderam o bumbum? Entenderam? Vai cantar embaixo Bumbum Mais alto Bumbum Bumbum Pode falar com o bumbum não tem problema Come on, mano Vai Bumbum Contra calma Bumbum glauben Não responde Excelente Viva Entenderam Viva Entenderam A